Foi preso no estado de Roraima, região norte do Brasil, um homem que estava foragido da justiça piauiense há 16 anos. Ele matou uma mulher que se chamava Elisângela Zélia. Na época do crime, ela tinha 29 anos. Elisângela foi brutalmente assassinada com 15 facadas em uma via pública na cidade de Unhuma, na região de Valença do Piauí, lá no sul do estado. O cara, 16 anos atrás, no meio da rua, matou a mulher violentamente, fugiu, foi lá para a região amazônica, a polícia sentiu o cheiro do criminoso, foi lá e prendeu, não foi, Ana Paula? A justiça sendo feita há 16 anos após o crime. Luiz Antônio estava se escondendo da polícia desde quando matou a ex-companheira Elisângela Zélia Souza Silva, de 29 anos. O crime aconteceu na cidade de Unhuma. Luiz foi encontrado e preso pela polícia no estado de Roraima. Foi um crime que chocou a sociedade civil de Unhuma naquele tempo. Por quê? Porque foi um crime praticado em face de uma mulher, em pleno meio-dia e no meio de uma das principais avenidas da cidade de Unhuma, quando o então Luiz Antônio tirou a vida da Elisângela Maria, sua ex-companheira, com 15 facadas. E após o crime, ele se evadiu, tomando o rumo incerto e ignorado, justamente nessa intenção de se furtar da aplicação da lei penal. O Luiz foi preso durante a operação Lembrados, que teve início no ano passado e com a ajuda da tecnologia, já ajudou a encontrar mais de 30 pessoas foragidas que foram encaminhadas para as unidades prisionais. Ele foi denunciado, contudo, em decorrência da sua fuga, o processo fica sobrestado até a possibilidade dele ser citado. Mas agora ele está à disposição da justiça, vai ser citado. Uma vez determinado pelo juízo da comarca de Unhuma que ele seja recambiado, nós iremos trazê-lo aqui até o estado do Piauí, para que ele cumpra sua pena aqui e pague pelo crime bárbaro que ele cometeu aqui no nosso estado. De acordo com o delegado, Luiz já estava usando uma identidade falsa. A gente começou a fazer um trabalho de formiguinha ali em redes sociais, fontes abertas, até encontrar uma rede social de um indivíduo, na qual aparece uma pessoa muito semelhante ao Luiz Antônio, conhecido como Luiz de Cândido, em uma foto de uma rede social de um candidato a deputado estadual na eleição, na última eleição para deputado estadual, um candidato de Roraima. E a gente pediu informações sobre aquela pessoa, a Polícia Civil de Roraima, que nos retornou o dado de José Evaldo. Ao obter esses dados de José Evaldo, a gente conseguiu, através do nosso estudo de biometria forense, afirmar categoricamente que o RG de José Evaldo e o RG de Luiz se tratavam da mesma pessoa, através de impressões papilares, reconhecimento facial, com o uso de tecnologia. A gente conseguiu comprovar que José Evaldo era, na verdade, Luiz e estava usando documento falso em Roraima. A operação Lembrados, desde a sua criação, vem demonstrando resultados positivos, com a participação de diversas forças de segurança em nível nacional e estadual, destacando-se pela utilização de tecnologias de ponta e métodos investigativos modernos para localizar criminosos foragidos e levá-los para a justiça.